Fala rapaziadinha, beleza? Nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês como ter a melhor mira, a melhor sense aqui no jogo Vice Online Então assista esse vídeo até o final pra não perder nada, pra ficar sabendo de tudo E já deixa seu like no vídeo pra dar aquela focinha pro draw E você que é novo, não se esqueça de se inscrever no canal, belezinha? Olha, eu jogo Vice no PC, no emulador E a DPI do meu mouse é 800 e minha sense é essa aqui, ó Pra vocês verem É padrão, é menor Um pouquinho aqui, ó, da metade, beleza? Tá aqui na metade, tá um pouquinho Abaixo da metade Sensibilidade durante a rotação da câmera, é essa aqui, ó Sensibilidade da câmera durante a mira, é essa Sensibilidade da câmera no modo atirador É tudo praticamente na metade, né? Se não for, um menor um pouquinho na metade Tudo aqui no meizinho, padrão, beleza? E a DPI do meu mouse é 800, igual eu falei pra vocês Mas quando se fala em sense, é difícil estipular uma padrão Uma melhor, a correta, não existe Depende de pessoa pra pessoa Porque isso é questão de costume, galera Cada um vai acostumando com a sense, com a movimentação, com o posicionamento de mira Então a minha é boa pra mim, mas talvez pra você não seja tão boa E aí, você tem que ir testando várias sensibilidades Pra ver qual que te agrada mais, pra ver qual que você acostuma melhor, beleza? Em relação à mira, eu tenho dois aplicativos excelentes pra você estar usando aí Que é muito bom, vai te ajudar bastante na hora da troca de tiro Lá no modo de competição mata-mata Ó, para Android é o Crosshair Pro Melhor Mira Tá aí na tela, beleza? E pra iOS é o Valo Crosshair Pro E aí, ele vai projetar, ele vai criar uma mira aí na sua tela Você pode personalizar Um pontinho, ou o que seja Isso aí vai te ajudar no posicionamento da mira, meu Vai encaixar a mira na tela sua Isso vai ser muito interessante na hora da trocação de tiro Nos modos aqui, mata-mata No modo de competição Vou mostrar pra vocês aqui agora Eu tô no computador, então é diferente Olha lá, ó Eu posso mudar de cor, beleza? Eu posso mudar a forma Olha, ó, tá vendo? Aqui no centro, ó, aqui no centro Eu posso mudar o tamanho, ó O tamanho Mudar a forma aqui Eu gosto de usar um pontinho, viu, galera? O pontinho é muito interessante É compacto, beleza? E é muito eficiente Pontinho, posso mudar a cor aqui Vou colocar um azul, um roxo E aí, vamos testar isso aqui na prática? O Vice Online, quando você tá com a arma na mão e puxa a mira Ele tem uma mira padrão Que é uma redonda branca Porém, quando você tira, ela some E essa mira é justamente pra isso Ela vai ficar na sua tela pra sempre Ela não some E aí vai te ajudar A posicionar a mira Quando você tira Aí você vai tirar a mira Movimentar E vai conseguir posicionar ela de novo Porque a mirinha que eu passei pra vocês Tá na tela Entendeu? Tá te orientando Tá te ajudando A você posicionar e começar Uma nova troca de tiro Entendeu? Você vai ajustar a mira ali E vai começar a tirar novamente Aí quando você tira a mira Você movimenta E aí a mirinha já tá lá Pra você só colocar a outra por cima Entendeu? É muito easy, galerinha É muito fácil Essa dica que eu tô dando Nesse aplicativo de mira aí Merece o seu like no vídeo Tamo junto Vamos lá então Testar na prática Os modos aqui de competição Tiroteio Vamos lá Ó Ó Ó Ó Ó Meu Deus Faz tempo que o drone Faz tempo que o drone Não troca um tiro Aí ó Tá vendo? Ó Tá vendo? Tirei a mira Ela posiciona de novo Tirei a mira Ela encaixa de novo Tirei a mira Ela encaixa de novo Ó Tirei a mira Tirei a mira Ela tá me acompanhando Ela tá me acompanhando Pra me posicionar novamente Meu Deus Isso é muito roubado Isso aqui, galera E a sense Igual eu falei pra vocês Tá me ajudando bastante Aqui Opa Ó Cura aqui também É que é importante também, viu? Curar E a sense Tá um pouquinho alta, velho Mexi nela Meu Deus Cadê? Para, mano Esse cara tá falando Que a gente tá em trio Que em trio Tô matando todo mundo Que vem perto da minha Tá vendo? Eu já coloco a mira Na cabeça do cara, mano Eu já coloco a mira Na cabeça do cara, velho Não preciso nem ficar Posicionando a mira Depois que eu puxo Ó Puxei A mira já tá na cabeça Olha, ó Tirei a mira Sumiu Já tá Porque já tá infinita Tá infinita Ajuda demais, cara Ó Ó Meu Deus Meu Deus Meu Deus Cura Ó Matei um Matei e morri Meu Deus Meu Deus Pronto, viu Pronto Meu Deus Tirei a mira Tirei a mira A mira tá aqui Ó Ó Ó Já 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 vou puxar Pra cabeça do cara Tá vendo? Importante demais Isso aqui, cara Muito útil, viu Muito útil Nas trocações Fora a sense, né Que ajuda bastante A sense que você tá acostumado Primeiro lugar 26 kills Tá bom Calma, calma Que o drone tá enferrujado Faz tempo que ele não joga Vamos botar a jogar aqui de novo Beleza? Primeiro lugar Tá ótimo Tá ótimo Vamos pro próximo mapa aqui Pronto Próximo mapa Começou já E a mirinha aqui Sempre ajudando A mirinha sempre ajudando Ó Eu vou posicionar pro cara aqui já Ó Ai, meu Deus Pinei muito Quebra aqui a mirinha dele Pronto Tá vendo? Mano, é muito bom Esse posicionamento de mirinha Pronto Isso é um segredo, viu, galerinha Segredo do drone O drone tá revelando Para todos Viu? Então se inscreve No canal aí, galerinha Tá doido, velho Calma aí Mano, faz tempo Que eu não treino, mano Eu tô ruim, viu Não vou matar muito, não, velho Eu acho que eu não vou matar muito, não Tanto eu tava matando bastante Tô ruim, viu, galera Tô enferrujado Ai, vou carregar aqui Olha, ó A mira já posicionada Meu Deus Todo mundo me atacando O cara ali de trás Eu tô Por aqui Dôzinha chata, viu, mano Ó Já virei Meu Deus do céu Se não tivesse carregado Bora, 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 bora Ah Meu Deus Mano, esse mapa é muito pequeno A gente morre muito Tchau Vai embora Meu Deus Posiciona, drol Cura Não tá curando, não Bora Bora Tô lento Bora Bora Vai pra lá, rapaz Bora, bora Vai, vai, vai Desvia Meu Deus Olha o cara pulando Cura Toma Meu Deus Quebra a mira dele Bora lá Não tô nem falando muito Boa, boa Boa, boa O drol gosta sim, viu Pegar várias skills seguidas Ai Corre Pronto Pronto Cura Opa, tem um cara aqui Ele vai começar a atirar em mim Meu Deus Pronto Mira aqui Bora, bora Mano, minha sense tá alta, velho Eu mexi nela Tô sentindo que ela tá alta Mas ela tá boa, velho Tô gostando Meu Deus Meu Deus Meu Deus Do céu 34 É o drol Eu falei pra vocês Vai acostumando Vai acostumando com a sense Vai acostumando com a mirinha aqui na tela Na sua tela do celular Fixada Infinita Essa é a gajica do drol Mais um mapinha pra fechar com chave de ouro Bora, ué Mais um mapinha daquele jeito Daquele naipe Opa, último mapa Começando agora Vamos lá Ó Toma, viu Não vai perder tempo aqui, não Ai, posicionamento de mira Ai, mirinha boa Da peste Viu, menino Calma, jovem Calma aí, ó Já vou posicionar na mira de novo, ó Ai, o cara caiu aqui no chão Toma Eu tô falando, galerinha É questão de acostumar com o sense Ó Escolhe a melhor pra você Viu Você que tem que acostumar Nossa senhora Meu Deus Meu Deus do céu É o drol não É o Fallen É o Fallen O melhor jogador aqui que tem é o drol, rapaz Ó Calma Calma, jovem Começa a tirar a inimigo Ó Cadê, meu Deus Quase morri Bota aí Bota aí Ai, descarregou Entra pra dentro da mira desse cara Agora pega esses dois aqui Toma Aqui é o drol Ah, mulher Você tá lascada comigo, viu Vinte e cinco quilos Mal, mal Começou a partida Ai, ai, ai Igualzinho aqui no CS Viu, galerinha O drol mata é quarenta bonecos pra cima Brincadeira à parte O drol tá amassando, hein Calma, ô macaquito Calma Deixa eu quebrar essa mira É o acessório do cara, viu Galerinha Eu não falei O cara que tá vestido com a máscara de macaco Toma Aí, ó Tá vendo Toma Volta pra trás Ó Ó Ó Vai ver Trinta e um aqui Pronto Cadê Bora Meu Deus Se você me matar Você tava lascado, viu Não é possível, meu Você pode me colocar O cara falando que é impossível me matar Meu Deus Essa mira é muito boa Matem Matem Ai Meu Deus Ela roubou minha kill É o drol É o drol Viu É o drol Meu Deus Descarrega Quarenta e seis kills É assim, galerinha Não tem jeito melhor pra encerrar o vídeo Espero que vocês tenham gostado das dicas do drol, viu Deixa seu like Compartilha com seus amigos Não se esqueça de se inscrever no canal Tamo junto Um abração do drol E olha Usa essa mira aí Você vai matar quarenta e seis bonecas igual ao drol Um abração E até a próxima Tchau 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 Tchau